O item 3, processo 4.8.529.51.2014.12. Proposta de abertura de audiência pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para proposição de alteração da data contratual de reajuste e revisão tarifar, bem como a prorrogação da vigência das tarifas da Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, diretor relator, doutor André Peptoni. Em 27 de maio de 2014, mediante o Memorando 278, a SRE solicitou a abertura deste processo para a análise do reajuste tarifário anual de 2014 das tarifas da CE, a vigorarem a partir de 25 de outubro de 2014. Adotadas as providências preliminares de instrução processual, esta relatoria foi designada em 25 de agosto de 2014, mediante sorteio público como relatora do processo. Por meio do ofício 133, de 2 de setembro, protocolado em 5 de setembro, a CE solicitou a alteração da data base para reajuste e revisões tarifárias fixadas no contrato de concessão do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, nº 81, de 1999, que foi assinado em 25 de outubro de 1999. A concessionária requereu a mudança da data base de reajuste e revisão de 25 de outubro para 25 de fevereiro de cada ano. Adicionalmente, solicitou a suspensão do reajuste tarifário previsto para ocorrer agora, em 25 de outubro, e a prorrogação até 24 de fevereiro de 2015 das tarifas vigentes, fixadas pela resolução homologatória 1639, de 22 de outubro de 2013. A SRE e a SCT, pela nota técnica 299, de 5 de setembro de 2014, analisaram tecnicamente os pedidos e recomendaram a aprovação do pleito, submetendo previamente a proposta concessionária e a análise técnica a procedimento de audiência pública, com prazo para estabelecimento de contribuição de 15 dias. Em 16 de setembro de 2014, esta relatoria solicitou à Procuradoria Federal da ANEL, PF ANEL, a análise jurídica dos argumentos apresentados pela distribuidora. Em 18 de setembro de 2014, esta diretoria recebeu os representantes da concessionária em reunião. E, por intermédio do ofício 150, de 22 de setembro, a concessionária apresentou ponderações sobre o processo de revisão e reajuste tarifário e agregou argumentos ao pedido de alteração da data base e prorrogação das tarifas vigentes. A PF ANEL, por meio do parecer 422, de 2014, de 25 de setembro, analisou juridicamente o pedido da CE ao relatório. Procuradoria. A Procuradoria examinou esse pedido por meio do parecer 422, de 2014. Nesse parecer, essencialmente, a Procuradoria discorre sobre outros casos em que havia se tratado de alteração de data do aniversário de contrato de concessão. E apontando, como apontamos em pareceres anteriores, que se trata de uma cláusula econômica, ou seja, que precisa de concordância tanto do agente como da ANEL, e que a ANEL aqui, além de buscar o interesse público, ela também age olhando um aspecto relevante dessa relação, que é o consumidor. O que a gente aponta é que essa alteração não basta necessariamente que seja benéfica para a empresa, mas também precisa ser identificada de que maneira beneficia o consumidor. E, nesse ponto, nós identificamos que não apenas esse, mas qualquer ato administrativo precisa ser caracterizado pelos atributos de finalidade e motivação. A finalidade pública é um elemento essencial de qualquer ato administrativo. E o que nós percebemos aqui é que, pelo menos na instrução do processo e nos argumentos colocados pela concessionária, não identificamos aqui de que maneiras está demonstrada a finalidade pública dessa alteração. Até porque a alteração aqui já ocorre de forma muito próxima ao prazo final da concessão, que encerra-se em julho de 2015, sem que haja uma motivação específica que justifique essa alteração do contrato de concessão exatamente nesse momento, especialmente considerando que não vai se ter mesmo um ciclo tarifário completo de 12 meses. Então, de fato, a Procuradoria não identificou aqui na instrução o que não significa que isso não seja possível, mas, nesse momento, não encontramos aqui na instrução a caracterização da finalidade e da motivação. Por isso que entendemos que, no estado em que esse processo foi instruído, não seria possível acolher o pedido de alteração de data contratual. Trata-se do exame do pedido apresentado pela CE de alteração da data base fixada no contrato de concessão 8199 para realização do reajuste e revisão tarifária de 25 de outubro para 25 de fevereiro, bem como de suspensão do reajuste tarifário previsto para ocorrer a 25 de outubro agora e prorrogação das atuais tarifas até 24 de fevereiro de 2015. Como justificativa para o pedido de alteração da data base contratual, a concessionária alegou no ofício 133 de 2014 que, os argumentos da CE, que, atualmente, o calendário de reajuste e revisão tarifária das concessionárias de distribuição atuantes no estado do Rio Grande do Sul apresentam uma simetria de datas, a S-SUA em 19 de abril, da RGE é 19 de junho e da CE em 25 de outubro. Essa dissonância, ao ver da concessionária, especialmente no período da CE, traz prejuízos ao planejamento da infraestrutura do estado. Nessa senda, seria extremamente positivo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul e, por sua vez, da sociedade gaúcha que essa simetria de datas fosse mitigada. E, nesse contexto, as profundas transformações sinalizadas para os próximos anos em virtude dos necessários avanços tecnológicos conferirão um novo e inegável papel para as distribuidoras de energia elétrica, exigindo cada vez mais que as correspondentes tarifas possibilitem condições mínimas de equilíbrio para fomentar o poder da resposta exigido permanentemente pelo consumidor. Nessa trajetória, a data base de 25 de outubro para o reajuste e revisão do tarifário da CE conflita com a homologação superveniente de valores que só são suportados pela equação de equilíbrio do próximo reajuste, aumentando o valor da CVA e potencializando as dificuldades de resposta da concessionária. Bem, de acordo com o artigo 3º, inciso 4º da Lei nº 9.427, de 26 de dezembro, e o artigo 29, inciso 5º da Lei nº 8.987, de 95, incube a ANEL gerir os contratos de concessão ou de permissão de serviço público de energia elétrica e homologar reajustes e proceder à revisão das tarifas. Conforme observado pela PF ANEL, no PARIC 422, de 2014, o pedido de alteração da data base tarifária envolve a alteração de uma cláusula econômica do contrato de concessão. E segundo a Procuradoria, o concessionário teria o direito de se apropriar dos ganhos de eficiência empresarial no período entre as revisões e o consumidor ao compartilhamento desses ganhos de eficiência a cada revisão tarifária. Lembrou que a alteração da data base tarifária implicará modificação no período em que o concessionário se apropria dos ganhos, bem como do momento em que o consumidor terá esse ganho compartilhado. Assim, advertiu a Procuradoria que deve constar nos autos a explicitação de que a alteração pleiteada seria benéfica também para o interesse público. E nesse sentido, transcreve-se os seguintes trechos do PARIC 422, que eu vou ler. Então, pondera a Procuradoria. Ocorre que, embora a cláusula econômica referida possa ser alterada por meio de aditivo contratual, essa alteração não se pode fazer apenas diante do desejo da concessionária. É que semelhante cláusula assegura direito econômico tanto para a concessionária como para os seus consumidores. E o PARIC 317, de 2010, da Procuradoria, que analisou a possibilidade de modificar o período revisional da Excelsa de 3 para 4 anos, aborda esse aspecto nos seguintes termos. Ocorre que, no caso em pauta, que era o caso da Excelsa, como visto, a cláusula de revisão assegura direitos econômicos não apenas aos concessionários, mas também aos consumidores finais. Nessa perspectiva, a assinatura de aditivo, visando modificá-la, postergando o período revisional de 3 para 4 anos, não depende apenas da anuência da concessionária. O poder público precisa avaliar, por meio de um estudo técnico, se os consumidores estão prejudicados com a formalização de um aditivo nos termos propostos pela Excelsa, pois se ficar evidenciado o prejuízo, o poder concedente não tem justificativas para proceder a semelhante modificação. E, na mesma linha, os pareceres que avaliaram a possibilidade de alteração das datas de revisão e reajuste de concessionários supridas para concatená-los com as datas das concessionárias supridoras, ressaltaram a necessidade de verificar se a modificação contribuiria para a modicidade tarifária, e transcreve-se a seguir trechos dos referidos pareceres. No caso em tela, no caso então da CE, o deferimento do pleito somente se pode fazer motivadamente e para atingir uma finalidade que, em última análise, representa o interesse público. É necessário, portanto, que, na eventualidade de deferimento do pleito, o administrador demonstre os motivos do ato e explicite a finalidade pública perseguida, sendo certo que, se esta última não estiver comprovada na instrução processual, como parece ser o caso, o ato não poderá ser praticado. E, por fim, registra-se que o contrato de concessão que se pretende alterar foi assinado em 1999, e somente agora, faltando menos de um ano para o encerramento da avença, a concessionária invoca a necessidade de alteração de sua data de aniversário. A motivação invocada pela concessionária, contudo, não demonstra por que a alteração seria necessária estando tão próxima do fim da concessão. Ademais, alterando-se ou não a data de aniversário de outubro para fevereiro, ainda assim não se experimentará, e aqui é um ponto importante, um ciclo tarifário completo de 12 meses, dado que o prazo da concessão se encerra já em julho de 2015. Fecha aspas, é o que pondera a Procuradoria. Depende-se do parecer que o eventual deferimento do pedido deve fundamentar-se na evidenciação dos benefícios ao consumidor ou à administração pública, ou seja, no interesse público primário ou secundário, decorrente do pedido. Deve-se, pois, verificar se tal manifestação foi produzida e consta dos autos. Observe-se, todavia, que a nota técnica 299, de 2014, da SR Conjunta, SRE e SCT, não apresentaram fundamentos técnicos, econômicos ou jurídicos que justificassem, sob o ponto de vista de interesse público, a eventual alteração da data base tarifária da concessionária. Com efeito, limitaram-se a registrar que as eventuais diferenças em relação aos itens de custo a parcelar, abrangido pelo mecanismo da CVA, durante o período prorrogado, serão capturados na apuração da CVA seguinte. É a ponderação que as áreas técnicas fazem. E que a parcela B seria corrigida, considerando-se o período de 16 meses, uma vez que deslocaria de outubro para fevereiro, e que os demais componentes financeiros seriam examinados caso a caso. Acresce-se que, como apontado pela Procuradoria, o contrato de concessão de distribuição 8199 foi assinado em 25 de outubro de 1999 e vige até 7 de julho de 2015. Percebe-se, pois, que faltando 10 meses para o termo final, a concessionária alegou que a data base tarifária implicaria dificuldade para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Observa-se, todavia, que o contrato de concessão 81 foi objeto de duas alterações, a primeira em 2005 e a segunda em 2010. Em nenhuma dessas oportunidades, a concessionária alegou dificuldade para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão ou identificou a necessidade de alteração da data base. Às vésperas do próximo reajuste tarifário anual, a concessionária argumentou que a alteração da data dos reajustes e das revisões para outras consideradas mais estratégicas mitigaria a formação de um saldo na CVA e contribuiria para a moticidade tarifária. Não houve, todavia, explicitação sobre como e eventual alteração contribuir para o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, haja vista que sequer haverá tempo para a fruição dos mencionados benefícios, pois resta menos de um ano, menos de um ciclo tarifário completo até o encerramento do contrato. E, dessa forma, diante do PARIC 422 de 2014, por não se identificar interesse público na alteração pleiteada, entende-se que não se justifica a proposta das áreas técnicas de abertura de audiência pública. O pedido de alteração da data base contratual não foi suficientemente motivado nem foi demonstrada a finalidade do ato, porquanto não foram indicados os supostos benefícios ao interesse público que se busca alcançar com a demonstrada possibilidade de efetiva fruição de tais benefícios até o termo final da concessão. Entende-se, portanto, que os pedidos da requerente devem ser indeferidos. A partir de tais argumentos, do que consta no processo 48.500.00.29.51.2014, dígito 12, voto por conhecer do pedido apresentado pela CE, de alteração da data base contratual de reajuste e revisão tarifária, bem como de prorrogação da vigência das atuais tarifas da concessionária e, no mérito negar-lhe o provimento, haja vista a ausência de interesse público na alteração pleiteada. É o voto. Em discussão? Em votação? Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido apresentado pela CED, de alteração da data base contratual de reajuste e revisão tarifária, bem como de prorrogação da vigência das atuais tarifas da concessionária e, no mérito negar-lhe o provimento, haja vista a ausência de interesse público na alteração pleiteada. Próximo item.